No sábado, 25 de novembro, é lembrado o dia da não violência contra a mulher. Em Marabá, entidades que militam na área contam com uma importante ferramenta, a ouvidoria popular denominada Mulher Conte Comigo. A entidade, que funciona de forma voluntária, promove rodas de conversas nos bairros, vilas e cidades da região e também acolhe mulheres que precisam de apoio, como explica Rosalina Isoton. Queremos dizer para as mulheres que passam por qualquer tipo de violência contra as mulheres, que queiram vir até aqui, que precisam de ajuda. Nós estamos aqui para acolher e para ajudar também, orientar e encaminhar aos órgãos que são específicos para ajudar a mulher vítima de violência. Entre os serviços que são prestados pela ouvidoria estão a prevenção à violência e também informações sobre um tipo de violência bem comum, a psicológica. Esse trabalho de prevenção à violência e levando também a importância da lei que foi criada que fala que a violência psicológica é crime. Aquela violência que aporta de entrada para todos os tipos de violência. Pois é, além da violência doméstica, outro tipo de violência também preocupa, que é aquela que acontece dentro de instituições que deveriam ser de acolhimento para as mulheres. Estamos falando da violência obstétrica e quem alerta para isso é a Vera Lúcia, que atua na defesa das mães e grávidas de Marabá. E nós viemos através deste meio de reportagem alertar e pedir ao poder público, aos órgãos competentes que tenham mais um pouco de atenção sobre essa questão, desses acontecimentos tristes que têm acontecido em Marabá. essas mortes de bebês, de neonatais, que têm acontecido sem respostas. Essas mãezinhas que chegam no HMI, que de alguma forma sofrem violência naquela unidade de saúde. Vera Lúcia observa que as violências, sejam física, obstétrica ou psicológica, não podem ser toleradas. Por isso, o tema precisa estar sempre em debate. E a gente bate nessa tecla e chama a atenção do nosso poder público em relação a isso. Nós não aceitamos nenhum tipo de violência contra as mulheres, seja ela psicológica, obstétrica, física, institucional, a gente não aceita. Para falar com a ouvidoria Mulher Conte Comigo, basta entrar em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela. Ou ir até a rua Minas Gerais, número 255, bairro das Laranjeiras.